Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje, em plenário, em votação de segundo turno, o projeto de lei complementar que altera os percentuais do Fundo Estadual de Sanidade Animal, que são destinados ao pagamento de indenizações de produtores rurais que tiveram seus rebanhos sacrificados. A proposta de autoria do presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, tem como objetivo aumentar a disponibilidade de recursos para o pagamento dessas indenizações. Elas são pagas para os proprietários rurais que tiveram que sacrificar animais com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por doenças como febre aftosa, brucelose ou tuberculose. A matéria agora precisa da sanção do governador para ser transformada em lei. Temos em Santa Catarina um grande projeto, que tem como objetivo melhorar o rebanho bovino catarinense. Esse projeto busca a erradicação da brucelose e tuberculose. Nós já somos um estado livre da febre aftosa sem vacinação. Porém, quando a gente executa esse projeto, nós estamos encontrando uma dificuldade na indenização desses animais que são abatidos, ou animais que foram abatidos em virtude de uma intempérie. E o objetivo nosso com esse projeto é melhorar as condições desse fundo, retirando um percentual que estava sendo destinado para a febre aftosa, tendo em vista que nós não temos indenizações nesse momento para efetuarmos em febre aftosa, para melhorarmos o fundo em tuberculose e brucelose. A Comissão de Finanças aprovou um projeto de lei que aumenta o valor da multa para quem promover, divulgar ou participar da farra do boi. Os valores ficam entre 10 e 20 mil reais, dobrando em casos de reincidência. Os valores serão destinados ao Fundo de Melhorias da Polícia Militar, enquanto não for criado o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal. O projeto, que agora segue para a Comissão de Turismo, é de autoria do deputado Márcio Machado e foi relatado pelo deputado Gessé Lopes. O deputado Márcio Machado fez uma alteração na lei, agora ampliando o valor da multa de 10 mil para 20 mil e ampliando também para outros participantes desses eventos, não somente quem promove, outros que ajudaram a promover o evento também, então ele estende e amplia para esses casos. Então eu acho pertinente, é crime, então a gente tem que apertar quando é crime e fazer com que cada vez mais seja desmotivador para as pessoas praticarem a coisa errada em Santa Catarina. Os parlamentares da Comissão de Finanças também aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que prevê o apadrinhamento por pessoas jurídicas ou físicas de espaços e equipamentos públicos de lazer e esportes que pertençam ao Estado de Santa Catarina, como por exemplo, parques, arenas, bibliotecas e monumentos. O projeto, que segue tramitando no parlamento, teve como relator o deputado Fernando Krelin. O apadrinhamento, através da iniciativa privada, para que eles possam absorver principalmente a conservação e manutenção de equipamentos públicos, sejam eles equipamentos culturais, equipamentos de lazer, equipamentos esportivos, justamente porque o poder público tem muitas despesas, áreas de saúde, áreas de educação e realmente ações como essa podem evitar que gastos desnecessários sejam aplicados com recurso público. Assim, esses recursos possam vir a ser aplicados com recursos privados, isentando o poder público dessas manutenções e conservações. Os parlamentares integrantes da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram nesta quarta-feira a formação de uma comissão mista para discutir o rompimento do reservatório de água da Kazan no bairro Monte Cristo, na capital, que provocou o grande prejuízo aos moradores da localidade. A iniciativa da criação do colegiado foi do deputado Ivan Nats, que está em viagem à Brasília. Ele e os deputados Mário Mota e Maurício Peixe farão parte da comissão mista e terá um total de cinco membros. Esta comissão mista, onde vai verificar todos os temas relacionados a isso, o que aconteceu, o que está envolvido e fiscalizar, que esse é o nosso papel de deputado de legislativo, que é fiscalizar. Como é uma empresa pública estadual, a Kazan, nós temos que fiscalizar. Então, parabéns ao deputado Ivan Nats pela iniciativa e agora vamos a campo. O funcionamento dela é fazer todo o levantamento daquilo que aconteceu, a construção dessa caixa, o envolvimento das pessoas atingidas por essa catástrofe e isso vai ser tudo verificado e apurado através desta comissão. A comissão especial criada pela presidência para propor alterações no regimento interno da Assembleia Legislativa se reuniu nesta quarta-feira. Os deputados aprovaram um relatório com as sugestões de mudança, que incluem novas comissões permanentes, como a de esportes e lazer, a de defesa do consumidor e do contribuinte e a de defesa e proteção animal. A criação das novas comissões já foi aprovada em plenário. As comissões, a de esporte e lazer, justamente desvinculando um pouquinho da educação para que se possa trabalhar diretamente todas as questões ligadas ao esporte e a lazer de Santa Catarina, que são várias. A outra comissão é justamente a da proteção, a da defesa do consumidor e do contribuinte, que era algo que ainda não havia sido discutido aqui na casa e que agora tem uma comissão diretamente para tratar desse tema. E a outra é da proteção animal, que já era um tema que há muito tempo a sociedade vinha cobrando, boa parte da sociedade querendo discutir esses temas e ela estava vinculada ao turismo e meio ambiente e agora ela passa a ter uma comissão específica para debater a causa dos animais. As obras de pavimentação e revitalização das rodovias estaduais do Oeste de Santa Catarina foram o tema da reunião da bancada do Oeste realizada nesta manhã no gabinete da presidência. O secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, e outros técnicos da Secretaria participaram. Eles fizeram uma apresentação de cada obra que está sendo realizada ou em fase de projeto. São mais de 6 mil quilômetros que nós temos de estradas, 5 mil pavimentadas e mil a pavimentar. E aqui especificamente nós estamos tratando, por exemplo, da revitalização entre Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Bom Jesus, podemos falar de obras Caxambu, Guatambu, podemos falar de obras de Arvoredo, podemos falar de muitas obras. O programa Estrada Boa, lançado pelo governador Jorginho Melo, é um programa de mais de 2.165 milhões, fruto de 1.5 de financiamento, aprovado inclusive por essa Assembleia Legislativa, por essa casa, e mais de 665 milhões, fruto de economias do governo do Estado. São dezenas de rodovias estaduais que a nossa região lá tem. Então, nós agora entendemos a explanação dele, nós sabemos a ordem de prioridade, mas tem duas ou três questões que ficou compromissada, isso é muito importante. Prazo máximo de definição de início da obra da S-160, ligando Pinhalzinho até a fronteira de Serra Alta com Bom Jesus do Oeste e também o início da obra da S-305, ligando São Lourenço Oeste do Oeste e até Campoerê, ficou pra semana que vem. A sessão ordinária de hoje foi suspensa por 10 minutos para celebrar o Dia do Gaúcho, comemorado em 20 de setembro. Durante a suspensão, os deputados celebraram a data que recorda o dia em que teve início a Revolução Farroupilha, em 1835. A homenagem contou com a participação de membros do movimento tradicionalista gaúcho de Santa Catarina, que realizaram apresentações musicais com danças típicas. A proposição partiu do deputado Zé Caramore, do PSD. Não se trata de uma homenagem ao povo rio-grandense, mas à figura do gaúcho, o habitante da grande pampa meridional. Aliás, o gaúcho está presente aqui no garrão do continente sul-americano, muito antes das fronteiras, antes de Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná, se apresente nessa etnia, praticamente assim, miscigenados espanhóis, portugueses, indígenas, negros. Toda essa miscigenação racial criou quase que uma estirpe diferenciada, que é o gaúcho, é o gaúcho da grande pampa sul-americana. O Alésquem Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti